Música Rosana Ferrari Pandin, 11 anos, foi vista como um homem desconhecido quando ia para a escola e desapareceu em Goiânia no dia 23 de novembro de 1973. Murilo Soares Rodrigues, 12 anos, saiu de casa de carro com um amigo da família na noite do dia 22 de abril de 2005 e jamais retornou para sua casa. Emivaldo Braia, 4 anos de idade, desapareceu dentro da própria casa enquanto todos dormiam em março de 2014 na cidade de Indiara, Goiás. O caso foi arquivado por falta de provas. Silvânia Maurício Araújo, grávida de 8 meses, desapareceu em Aparecida de Goiânia em fevereiro de 2017. Nunca mais foi vista. Quatro vidas, quatro histórias, quatro desaparecidos. Dos milhares e milhares de desaparecidos, dos nunca mais vistos, que deixam corações despedaçados pela falta de notícias. A gente pensa nele toda hora, todo minuto. Desconhecer a situação dos entes queridos desaparecidos provoca nas famílias dor e sofrimento, pois não sabem se voltarão a vê-los. Quem souber de alguma coisa, dá notícia para nós, pelo amor de Deus, porque é agustiante, porque eu amo demais ela, demais, demais. É muito natural que os entes queridos, ao não ter mais aquela pessoa no convívio diário, comece a desenvolver sintomas de ansiedade, comece a desenvolver problemas de ordem afetiva. E quando esse desaparecido, ele é, no caso, uma criança, isso acaba sendo muito mais acentuado, porque a criança acaba gerando uma expectativa por parte desses familiares em termos do que ela deveria ser. Então há uma representação muito mais forte para esse grupo familiar quando se tem uma criança ou quando se tem um adolescente. E quando também se tem uma pessoa idosa, também há uma preocupação muito grande. Já visto que o idoso, ele acaba tendo algumas limitações em termos de mobilidade, que causa uma certa preocupação, o uso de medicamentos. Então essas famílias, elas ficam numa expectativa tão grande que a própria ansiedade toma conta delas e, com o passar do tempo, as famílias também vão adoecendo de problemas psíquicos. Uma pesquisa do governo federal aponta que cerca de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano no país. Deste total, de 10% a 15% nunca mais voltam para suas casas. O desaparecimento de pessoas é um problema grave e recorrente na nossa sociedade que tem afligido diversas famílias. As pessoas que passam por esse problema do desaparecimento são acometidas por uma dor tão grande que perdem a sua capacidade de auto-organização. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás apontam que somente no ano de 2016, mais de 3 mil pessoas desapareceram. Os desaparecimentos podem ser voluntários, quando a pessoa foge por conflitos familiares, violência doméstica, uso de drogas, entre outros. Ou involuntário, caso de vítimas de crimes com restrição de liberdade, acidentes, crises de memória ou doenças mentais. Seja como for, o desaparecimento de alguém traz uma rotina de sofrimento e esperança. Se ele tivesse morrido, se ele tivesse com Deus, não se conformava mais, porque Deus tinha levado, né? Mas uma coisa dessa do menino subir vivo, tadinho, deixou a chinelinha na beira da cama, foi só com a calcinha, sem camisa, não levou nada, nada. Para tentar amenizar esse quadro e essas dores, foi criado o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, PLEAD. O PLEAD Goiás é um programa de localização e identificação de pessoas desaparecidas que realiza o cadastro em um sistema nacional chamado Sinalide, que cruza os dados de diversos bancos nacionais. E, além disso, fomenta as políticas públicas junto aos órgãos que trabalham no enfrentamento ao desaparecimento. O programa não visa substituir a averiguação da polícia civil. Ela visa, em um trabalho conjunto, auxiliar os órgãos de segurança a localizar as pessoas desaparecidas. Essa iniciativa pode dar um novo rumo a histórias como as de Rosana, Murilo, Emivaldo, Silvânia, Caroline, Eduardo, Guilherme, Lívia, Maria, Eduarda, Wilson e tantos outros. O desaparecimento de um ente querido abre uma ferida que fica exposta, sangra sem fechar. Eu olho a foto, mas parece que ele não sumiu. Acho que ele está perto, vivo. Não parece que nada disso, mas que é um pesadelo. Eu sempre pincava com ele, xerava ele. E falava assim, vem na avó, meu neclo, dos olhos. Vem dar um cheirinho na avó. Cada pessoa desaparecida deixa uma família que sofre as consequências da ausência e que segue buscando e se esforçando para ir em frente. Insista, informe-se, comunique-se. Juntos, podemos dar um final feliz para muitas histórias, para muitas famílias.